Sempre, lembrar-se dos ensinamentos de nosso Senhor, para acalmar a tua alma, tua mente, os caminos que você precisa seguir. Quando tudo parece perdido, busque no Evangelho do Cristo as palavras para o teu conforto, para acalmar a sua alma, para que o seu destino de luz possa ser recomposto. Quando tu não souber mais para onde ir, não souber o que pensar, o que fazer, volte ao Evangelho do Cristo, que ali as palavras do Mestre, mais do que confortar, lhe trarão uma nova diretriz. Quando tu estiver desesperado, busque no Evangelho do Cristo, que ali, a sua misericórdia, o seu amor, intercederá por ti. Todos são dignos de alcançarem as suas bênçãos. Todos são dignos de serem chamados filhos de nosso Senhor. Todos se tornam merecedores de receberem na sua cura, de receber uma luz no seu caminho, de merecer a intercessão para que o seu lar, para que o seu lar possa novamente encontrar a paz. Mas, nosso Senhor pede disciplina em tudo o que vai fazer. Sem disciplina não há ordem nas coisas. Sem disciplina não há organização. Sem organização não há controle. Controle de tudo o que é você, de tudo o que você deseja, de tudo o que você precisa. Com muita coragem, determinação, com sacrifício, dor e muita vontade, que você vai conseguir superar essas pedras, esses espinhos, para sair das situações no qual se encontra. Então, por mais difícil que esteja, mais sacrifício há de se fazer, forças que haver de buscar na sua alma, na sua fé, para que você se determine a vencer. Você se colocar como vencedor para isso. Contam com os amigos do mundo invisível, que venham ao plano das formas para te ajudar. Nós não podemos ser vocês. Nós não podemos tomar a cruz de vocês. Mas podemos sim ajudá-los a superar esses embates. Só precisamos da disciplina de cada um. Primeiro. Primeiro das coisas que tu tem que saber. Que também existem outros espíritos ignorantes, maus, que também te instigam ao desânimo, à desistência, à doença. e esses, com força moral, pode sair do teu caminho. preste atenção às orientações que tu recebe e dentro do exercício verdadeiro do qual você precisa realizar para que você ganhe força moral para evitar que essas sombras invadam novamente a sua vida. O exercício da fé. A fé, primeiramente, é seu pensamento. O que você pensa a todo instante é você, é a sua fé. A fé vai lhe proporcionar as realizações dos seus pensamentos, sejam elas quais forem. Os resultados da sua vida são propiciados a esta fé, a este conhecimento que você pratica. Quando o Espírito vai lhe ajudar, ele precisa saber quem você é. Qual é a razão desta encarnação? Quais são os conflitos que você enfrenta nesta vida? no qual você renasceu para conseguir vencer? O que são os seus carmas? O que é da continuidade da tua vida? E qual é o medo que você tem que está lhe impedindo de se tornar o vencedor de sua própria vida? Observe que, primeiramente, é necessário você se preparar para você fazer a sua magia. magia não se faz de qualquer jeito. Magia é o exercício da oração. É o exercício do seu pedido. Em como você alcançar o seu propósito. Manter a sua casa em boa harmonia. Prece. O seu altar de oração. A sua casa. prece. Onde está o seu livro sagrado aberto? Onde você passa? Faz o seu sinal de fé? Onde você faz a sua leitura de fé? Onde você busca a sua integração com o Pai Celestial? Manter o ambiente limpo. Manter a harmonia, preparar o ambiente. prece. As mensagens do Cristo. As parábolas do Cristo. Afim de que você se fortaleça. Ou também impeça que os maus espíritos adentrem naquele momento e perturbe na tua cabeça quando você vai firmar as suas solicitações. antes de começar a fazer qualquer coisa limpe teu corpo limpe tua alma faça o seu banho. Não se pode fazer magia de qualquer jeito em qualquer lugar. Não se pode fazer invocações de qualquer jeito em qualquer lugar em qualquer hora. Você tem que preparar como tudo é preparado para lhe ajudar. Tudo. Tu jamais pode ter vergonha de professar a sua crença. Pois é isso que vai atrair os bons espíritos que vão comprar a sua briga. Que vão te ajudar a vencer os problemas que você tem. Lembre-se vão te ajudar a vencer. Vão te ajudar na sua luta. Mas você precisa lutar. Você precisa ir você precisa fazer alguma coisa. Porque os problemas que você tem foram criados por quem? Por você mesmo. Se não foi nessa vida foi no passado. O que você está vivendo são frutos das suas semeaduras de brigas. De brigas negócios mal feitos dívidas mal administradas dinheiro mal administrado relacionamentos mal conduzidos saúde mal cuidada alimentação mal cuidada tal então o espírito ele pode te ajudar mas ele não pode fazer tudo por você prepara o seu altar vai tomar o seu banho deixa a prece deixa as mensagens para abrir o canal de comunicação abrir o canal a esfera o cone por onde a espiritualidade superior vai agir para poder iluminar a sua cabeça iluminar o seu coração imantar o ambiente depois que tu fez o banho tu vai lá prepara para tu acender as suas velas passa o teu incenso prepara-se concentre-se o que é que você vai pedir preste atenção que você pede quando você pede dinheiro dificilmente você alcança porque dinheiro vai e vem e você perde preste atenção ao seu pedido dinheiro não é resposta aos seus problemas porque dinheiro muito tu vai se corromper tu paga dívida faz dívida e se perde no final dessas contas ambiente preparado você tomado banho vá lá diante dos problemas que você tem os espíritos te conduz ao que você precisa fazer quando tu for acender uma vela não acenda de qualquer jeito mentalize ali ou fale eu preciso meu senhor de um trabalho eu preciso de um trabalho com seu coração com sua fé acenda eu preciso agora que se confirme esse trabalho e harmonize minha casa acenda outra vela eu preciso que minha casa fique protegida eu preciso que minha casa fique imantada para melhorar o relacionamento que eu tenho dentro de casa eu preciso me entender em conversações com minha família com os meus familiares acenda a vela eu preciso que acalme meu coração que tire esses maus pensamentos de mim que afaste esses maus sentimentos de meu coração para que eu possa agir em conformidade ao bem é assim que tu deve fazer o seu ritual feito o seu trabalho acendeu as suas velas faça a sua prece pensamento grato meu senhor me inspire a decidir me inspire a fazer professe a sua fé a partir dali procure não agir contrário ao que você pede as coisas mais importantes que se precisa fazer é o bem porque o espírito sabe do seu passado sabe das causas dos problemas que você tem ele quer te ajudar o espírito vai lhe instigar a ajudar alguém ajude alguém faça aos outros o que quer que façam para ti o evangelho de nosso senhor ajude alguém todos são instigados a fazer o bem para o bem que você quer receber os que necessariamente prestam atenção ao evangelho do cristo esse ritual de magia é feito dentro daquilo que nosso senhor ensinou a todos quantos quiserem alcançar alguma coisa os ritanos sempre assim fizeram nós já falamos muitas vezes o primeiro lugar onde os cianos chegam numa cidade é na igreja antes de fazer qualquer coisa para agradecer ao que a igreja representa a presença de Deus da fé proteção nós sempre dissemos e sempre ficamos do lado de fora da igreja pelos preconceitos eram proibidos aos ciganos entrarem nas igrejas para rezar e ao final do culto ao final da missa os ciganos sempre deixavam a porta da igreja um cesto de frutas a nossa oferenda à igreja pelas bênçãos que nós alcançaremos oferecer alguma coisa e para aqueles que nem permitiam que nós adentrássemos a igreja porque diante das leis maiores vale o que você faz vale o teu gesto o seu gesto é a parte mais importante para que você consiga alcançar o milagre da mudança da tua vida é você mostrar que você realmente está disposto a alcançar um bem sem se tornar avarento sem você pensar apenas em você ajude alguém ajude alguém sempre há o que possa ser feito sempre há o que você possa fazer todos aqueles no mundo que assim fizeram e que assim fazem resolvem todos os problemas de suas vidas a mesma coisa tu faz no seu trabalho no seu negócio percorra o ambiente passe o incenso sinta a vibração de onde você está se você é dono de alguma coisa sinta a energia como está se os negócios vão mal a energia ali não lhe favorece se alguém não está conseguindo ter resultado algo de ruim está com ela e isso está sendo arrastado por o ambiente onde você está a sabedoria ensina quando as pessoas não entram no seu estabelecimento é porque há uma tranca um fechamento e ninguém vê você fica invisível e faz isso quando você estiver só porque a sua energia e a sua vibração que abriu os caminhos que abriu os negócios então é esta mesma vibração que precisa retornar faça a limpeza faça a prece para que você ao abrir seu estabelecimento sua indústria seu comércio seja o que for uma vibração nova uma energia nova desponte aqueles que passam por ali que há muitos lugares onde as pessoas pedem que nós ajudemos a rua toda está fechada as portas estão fechadas as pessoas passam e ali na frente tem um cordão de maus espíritos que impedem as pessoas de entrar as pessoas tropeçam na sua calçada tropeçam dentro do seu estabelecimento causa-se problemas ali dentro as pessoas não percebem a presença de espíritos ali dentro perturbando você por isso a importância de começar o dia com uma prece por isso a importância de tu fazer uma prece de onde você está em vez de tu ficar apenas pedindo Ramirez Julio Monique Juan Miguel Esmeralda eu preciso de dinheiro eu preciso que meus negócios deem certo o que tem que dar certo é você o que faz dar certo é você é o seu conhecimento mas se você não consegue ter controle das suas próprias ações quando os obsessores ficam nos seus ouvidos te provocando a revolta a descrença te colocando como doentes fazendo com que você brigue com todo mundo fale mal dos outros a sua vida não prospera as coisas só vão bem quando você está bem por isso que os ciganos falam sua casa tem proteção tu colocou a proteção na tua casa tu acha que não precisa por que que a sua família está em discórdia porque se há uma porta espiritual aberta lembra-te tu está cercado por uma multidão de espíritos que entra em qualquer porta e provocam a divisão da sua família e na hora que tu acordar teu filho está nas drogas bebendo prostituindo-se e você não viu na hora que tu acordar tu já está na finalização do seu relacionamento e não sabe nem por que que esse mal aconteceu aconteceu a mesma coisa em relação ao seu progresso os obsessores te instigam que você é bom demais só que os resultados até agora não são satisfatórios então há algo de errado em ti que precisa mudar sem que você aceite que necessite fazer essas mudanças você mesmo impede-se de ser ajudado tu não pode colocar nada além do que aquilo que cabe na tua vida tu só pode colocar aquilo que realmente tu pode ter não o que você quer ter o que nós fazemos é prepará-los para que vocês expandam cresçam prosperem o universo está aí aguardando cada um de vocês e muitas das vezes vocês vêm aqui pedem orientação e larga por conta do espírito porque vocês têm outras coisas a fazer nós não podemos fazer as coisas por você como tu não pode fazer pelo teu filho tu pode fazer as lições para o seu filho se tu fizer o que ele vai aprender o que ele vai ser tu pode trabalhar para alguém por alguém se tu fizer isso ele nunca vai crescer quando tu faz uma invocação aos espíritos trata-os como lacaios empregados como empregados ao Ramirez vai resolver arrulho vai resolver é muito difícil às vezes ajudar porque às vezes nós orientamos que cada um precisa fazer e a primeira coisa que acontece é a revolta quando chega ali na frente os maus espíritos perturbando outra vez e deixando-o revoltado pelos problemas que você mesmo criou nós queremos ajudá-los a que cada um vença todas as perturbações de suas vidas quando você passa a fazer realmente as suas invocações do jeito que nós ensinamos a sua disciplina vai quebrar todos os males que atormentam a tua alma mas se tudo sempre for muito difícil a sua vida continuará difícil e quando você fala eu não posso fazer nada você não pode fazer nada você não vai fazer nada então nada vai acontecer aí tu fala não Deus vai me ajudar será que os espíritos que Deus colocou no teu caminho não é para te ajudar será que as pessoas que Deus colocou no teu caminho não é para te ajudar tu quer que Deus venha te ajudar tu quer que Deus venha te colocar uma inteligência suprema e ele está te ensinando a você se tornar independente mais altruísta mais capaz para que você se torne melhor para que você vença os obstáculos que estão dentro da tua alma só se consegue vencer o mal fazendo um bem muito grande a ti mesmo incentivando a ti mesmo mas nunca sendo egoísta nunca sendo avarento pois quando tu precisar de uma mão estendida você terá nesse momento estenda a mão ajude alguém nós queremos ajudá-los muitos dos problemas que vocês têm são oriundos do passado de vocês muitos dos problemas econômicos que vocês estão enfrentando é do desperdício financeiro de vocês na sua vida anterior muitos dos conflitos de relacionamentos que estão vivendo hoje é do desprezo que deu na sua vida anterior então é preciso encarar a verdade com humildade e se colocar para aprender aprender a mudar para aprender a vencer todo problema tem solução e para que você não caia novamente em problema lembre-se a disciplina é a regra da vida com disciplina com humildade com sabedoria e com a atitude não há mal que fique em sua vida Deus bendiga a todos